Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Estou muito preocupada porque eu não sei o que fazer com tudo isso. O que você está falando? Uma carta que o Elias deixou. Diga se acha que isso é verdade ou não. Um momento decisivo. O que estará escrito nela? Rogério poderá suportar a verdade? O que? Eu já sei que você tentou acabar com a Ana Paula. Nesta segunda, 5h15 da tarde. Últimos capítulos de... A que não podia amar.